Michael Schroeders que venceu ontem os 100 metros, olha olho nesse cara de Aruba Ontem ele venceu os 100 e os brasileiros aí prontos para mais uma medalha, coach Olha, o Michael Schroeders antigamente ele talvez seria mais forte nos 200 livros Dessa vez eu ainda acho que vai para a dobradinha do Brasil Só que a prova ela vai ter uma leitura diferente Eu imagino que o Vinicius Assunção é quem deve liderar no início E o Breno Correia é quem ataca no final O Michael Schroeders fica entre os dois tentando ali se intrometer entre os brasileiros Essa prova dos 200 metros dado livre que tem o Fernando Schaefer como grande protagonista do Brasil Ele não foi, ele pediu afastamento para treinar realmente, para descansar O recorde mundial é do Paul Biedermann, o alemão com 1,42 Schaefer que bateu o recorde no troféu José Finkel, 1,41 e 32 E o recorde Odessur é do Federico Grabit, 1,49 e 39 Vamos portanto para os primeiros 100 metros agora, a prova dos 200 200 metros dado livre, olho no Brasil, raias 4 e 5 Raias 5 Brasil se destacando Nesse momento com Vinicius Tavares Assunção Vai para a virada na primeira colocação ali, parcial de 53 e 74, coach É, a prova é equilibrada, nesse momento o Vinicius está na frente, a tendência é essa Agora começa o crescimento do Breno, esses últimos 50 metros vão ser lindos Vamos lá Brasil para a conquista, se Deus quiser mais uma medalha Na raia 5 ali, Vinicius Tavares Assunção Olho na raia número 7 aqui também, o Alfonso Mestre da Venezuela Nadador que tem chegado sempre muito forte também Alfonso Mestre está nadando firme ali, nesse momento no mesmo ritmo do brasileiro Ali o Vinicius Tavares Assunção Breno Corrêa ali na raia número 4 Vai ser na batida, vai ser na reta final Alfonso Mestre aqui embaixo, na raia 4 Vai aparecendo por ali, vai ser na batida Olha que disputa espetacular Vai dar Brasil, vai dar Brasil, vai dar medalha de ouro para o Brasil Mais uma Na raia 4 chegou ali Na 5 também, Vinicius Assunção Breno Martins Corrêa A dúvida, quem bateu né, porque o Alfonso Mestre também chegou ali em cima Eu passo para o coach que tem um olho de lince maior que o meu, coach Na verdade é o seguinte, se você prestar atenção Quem joga o braço primeiro é o Alfonso Quem joga o braço primeiro é o Alfonso Olha aí, é, deu o Alfonso É, deu o Venezuela Deu o braço primeiro e é dele Deu o Venezuela e acho que E bom resultado, um 48, um 48, 7 Tudo que ele não nadou na prova dos 800 metros, nada do livre No qual ele, inclusive, podia ter feito uma boa frente ao Guilherme Costa Ele nadou agora Ele foi muito mal nos 800 E agora nadou muito bem esse 200 livre Ele está